Muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Festa! Ó, 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 ó! Faz? Ih, eu sou louço! Ó! Ih, vai, bebê! Puxa o cabelinho, puxa! Puxa o cabelo, puxa! Puxa o cabelo, puxa! Puxa o cabelo, puxa o seu! Iêê! Iêê! Vais! Ih! Tchau, tchau.